Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Gente, trazemos para vocês hoje as principais notícias do dia. Infelizmente uma triste perda bala e o mundo dos famosos. Vamos falar da cantora Simone, trazendo as últimas informações sobre seu estado de saúde. Também, acaba de ser confirmada uma lamentável notícia sobre o nosso querido apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, que surgiu aí em um leito de hospital. Uma bomba, Vanessa Camargo grávida? Será mesmo? E infelizmente, Luciano Zafir surge em uma cadeira de rodas. O que será que aconteceu ao pai de Sacha? Calma, que já vamos te contar tudo. Não saia daí não, só um recadinho rápido antes. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Isso é muito importante para nosso trabalho, e somos muito gratos por sua ajuda. Sem mais enrolação, vamos para a notícia? Gente, que tristeza. Infelizmente uma grande perda acaba de ser confirmada no mundo dos famosos. Na véspera da Copa do Mundo, perdemos um grande comentarista e jornalista esportivo. Silvio Lancelotti, de 78 anos, estava internado há uma semana, fez uma bateria de exames e estava estável, mas acabou sofrendo uma parada cardíaca e não resistiu. A família, muito triste, acaba de confirmar essa perda e diversos famosos prestam condolências. Muito triste não é? Nossos sentimentos. Já já, vamos falar para você também sobre a cantora Simoni. Ela que está internada desde de segunda-feira, para uma nova rodada do tratamento. Luta aí bravamente por sua cura, e vamos te falar tudinho como ela está. Outra notícia que repercutiu muito hoje, gente, é sobre Luciano Zafir. Infelizmente o pai de Sasha surgiu aí em uma cadeira de rodas e preocupou muita gente. Desde que teve Covid pela segunda vez, Luciano Zafir enfrentou uma série de problemas. O ator e empresário teve uma alça do intestino perfurada e passou por uma cirurgia. Após o procedimento, ele precisou usar uma bolsa de colostomia por um longo período. Segundo a Ken, o uso da cadeira de rodas na verdade é temporário. A equipe do empresário disse ao portal que o acessório é apenas para poupar Luciano. Ele se esforçou muito hoje, muito tempo em pé, e ainda sente muitas dores. Por isso, a cadeira, informou a equipe. Desejamos aí que ele se recupere bem. Gente, uma bomba agora. Vanessa Camargo grávida? É isso mesmo? Pois é gente. A internet ficou pavorosa com essa notícia. Ainda mais que Vanessa voltou sozinha dos Estados Unidos, está passando uma temporada curtindo seu antigo novo amor, dado Dolabella, em sua casa, em Alphaville. Falando deles, você acha aí que Vanessa está feliz? Ela que tem enfrentado o mundo para ficar com ele. Deixe seu comentário. Agora, quanto à gravidez. Tudo não passou de uma previsão de uma vidente sobre a família Camargo. A sensitiva Erika Dias fez uma previsão para a cantora Vanessa, e anunciou por meio do seu perfil no Twitter nesta semana. De acordo com ela, a filha de Zilu, e Zezé de Camargo irá engravidar logo. Em um post com a foto de Vanessa, ela escreveu. Vem criança por aí. Logo família Camargo estará aumentando. Bebê lindo. Será gente? Tudo é possível, não é? Afinal, os dois estão aí num love só. Agora vamos esperar para ver se a família vai aumentar mesmo. Gente, uma triste notícia chega envolvendo o nosso querido apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Acontece que ele deu um susto em seus fãs. O comandante da praça é nossa no SBT. Também tem seu podcast apresentado ao lado de sua esposa, a médica Renata Domingues. No canal eles costumam receber diversos convidados. Até aí tudo certo. Mas na última segunda, o pódio é nosso que foi ao vivo no YouTube, teve a presença de Carlos Alberto direto do hospital. Enfrentando um problema de saúde, o famoso teve que comandar a entrevista da cama hospitalar. Ele explicou a situação. Infelizmente, estou na semi-intensiva, fazendo um tratamento pulmonar. Mesmo aparentando estar bem, e até comendo chocolate, o apresentador segue em tratamento. No vídeo, dá para ver sua esposa no estúdio dividindo espaço com ele por um telão. Bem diferente hoje. Na semana passada não tivemos, mas hoje não poderia faltar. Estou um pouco nervosa porque meu parceiro não está aqui. Explicou a esposa do apresentador. Que coisa, gente! Embora ele esteja aparentemente bem, muitos fãs ficaram preocupados e deixaram mensagens de apoio e carinho a esse querido apresentador. Que ele possa se recuperar logo e voltar para sua casa, não é mesmo? Deixe sua mensagem aí para ele. E agora, as últimas informações que temos sobre a cantora Simoni. Gente, ela que está aí lutando contra um câncer agressivo no intestino, foi internada na última segunda-feira, para mais um ciclo do tratamento. Lembrando que no início de agosto, Simoni revelou aos seguidores ter sido diagnosticada com um tumor na região do epidermoide, parte final do intestino, próximo ao ânus. Ela havia procurado atendimento médico após sentir um gânglio na virilha. Um exame de colonoscopia foi realizado e apontou o surgimento do câncer. Após iniciar o tratamento, Simoni contou que o tumor já tinha diminuído. Estou focada na minha luta, na minha cura. Meu médico passou por aqui e contou para a gente que o tumor já diminuiu muito. Ele está impressionado, saiu me aplaudindo. Estou impressionada, disse ela. Agora, antes dessa internação, ela acabou fazendo um tratamento às pressas, de acupuntura, para aliviar um pouco os sintomas colaterais da quimioterapia. Tipo diminuir as náuseas, os desconfortos, a fraqueza e aumentar a imunidade. Nos stories do Instagram, a artista compartilhou fotos do pé e da mão com agulhas. Hoje fizemos uma sessão para equilíbrio emocional e preparação dos efeitos colaterais da quimioterapia. A ideia é harmonizar e tonificar a energia do baço e estômago. Indicações. Bom, ela deu um show de otimismo ao chegar no hospital para seu tratamento. Elogiou a equipe, seu médico e se referiu ao tratamento como as gotinhas de cura. Ela ainda revelou que atingiu metade das sessões de quimioterapia. Que bom não é, gente? Confiante com o tratamento, Simoni será em breve direcionada para a radioterapia. Acho que eu nunca expliquei para vocês como é o meu protocolo de quimioterapia, então vou explicar. Eu fico três dias no hospital e 18 dias em casa. É de 21 em 21 dias, contando com o primeiro, relatou. Estou mais do que na metade do tratamento. Quando eu sair daqui, já vão ser nove quimios. Depois eu tenho mais uma internação, e aí finalizo as quimioterapias para iniciar a radioterapia, explicou ela. Acompanhada de seu marido, Felipe, que não economiza carinhos à cantora, Simoni passa agora por esse novo ciclo urgente. Sabemos que os efeitos colaterais são terríveis, por isso ela tem se blindado, cuidado de sua saúde tanto física quanto emocional. É um momento delicado e de grandes expectativas para ela, ainda mais que os exames estão sendo refeitos e logo logo ela irá saber se seu tratamento está sendo eficiente. Até esses dias atrás ela apareceu um pouco aflita, tensa, quando foi anunciar sua nova internação. Por que imagina você? Passa um filme na cabeça da pessoa. Ela tá passando. Podemos ousar até dizer, que é o momento mais difícil de sua vida. Aí ela sabe que vai ser internada, que passará por mais um ciclo de tratamento. Até aí, tudo certo. Mas a apreensão mesmo deve ser para saber como está a evolução da doença. Se o tratamento tá sendo eficaz, se o tumor continua diminuindo. Aí gente, se a pessoa não der uma controlada no emocional, ela surta com essa expectativa toda. Por que não estamos falando de uma coisa banal? Estamos falando da vida, do futuro. Nesse quesito, surgem muitos medos. Por isso, deixe sua oração, sua mensagem de apoio, de cura para ela. Sua mensagem, seu pensamento positivo é muito importante. Inclusive a própria filha de Simone, pediu isso aos fãs recentemente. Ah, qualquer novidade sobre o estado de saúde dela, nós informaremos. Por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por ficar até aqui comigo. Te vejo no próximo vídeo.